Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de PSM17, a demo, então vamos lá fazendo mais um jogo aqui, agora, Flamengo vs Corinthians, beleza, partiu então, quero fazer esse jogaço aí, esse clássico brasileiro, eu não vou mexer na informação, deixa eu ver se tá no estrela ainda, tá, beleza, então partiu, partiu, vamos lá, fazer esse jogão contra o Mengão e contra o Coringão, estou com o Flamengo agora, né, estou fazendo de baixo pra cima, né, porque eu comecei com a França, Alemanha agora, Flamengo e Corinthians, eu estou fazendo do menor pro maior, né, aí é, porque já vocês vão ver quem é o maior, vamos lá então, Camp Nou aí lotado, velho, aí sim, imagina um Flamengo e Corinthians no Camp Nou, final de Mundial, minha nossa, nem tem como, né, mas isso é da hora, achei que você é bugado, poxa, você não faz isso comigo, jogo, vamos lá então, velho, partiu, jogou um contra o Coringão aí, uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo anterior, velho, sobre algumas mudanças que eu gostei do PES, foi os melhores momentos, cara, os melhores momentos já, tipo assim, no PES 2016 era opcional, tu vê, tá ligado, já aqui, não, já aqui, tu vê como termina o jogo, isso lembra muito o PS2, cara, tanto o FIFA como o PS, do, do PS2, né, eu gostei disso, eu gostei disso, tem uma opção de que tu pode ficar, quando tá vendo a estatística final do jogo também, você pode ficar vendo o estádio, tá ligado, isso é da hora também, oh, não, 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 Mas quem gosta de ficar tirando thumbnail, isso é excelente para os youtubers, velho Ah, não, não, velho Tira, ah, tira só depois que sai, velho Mas é nosso, né, pô, acho, nem é nada Vamos lá, velho Tira, tira, velho, que isso, não O Corinthians vai chegar aqui não Aqui não, fala pra ele Olha só Você tá doido E nem não Olha só galera Como é que cai frame O jogo deve estar rodando Cinco frames ali agora Tanto frame que não tem Olha Que isso mano Nem sei quem foi Só sei que Ah, nem sei quem foi mesmo Olha Chegando Ah, Cassio pegou Não curti Cassio Opa, contra-ataque Vai Vai Felipe Viseu Felipe Viseu tá jogando aqui Vai mano Ah Vai, Marcelo Cirino Uh Cassio, tá vendo merda agora Cassio, tá vendo merda Vamos lá Escantei agora A gente tava esperando o rumo estrelado Fazer um gol de cabeça Tomara que saia Cadê? Cadê o bagulho mano? Aí Olha lá Certo hein Na cabeça moleque Vai Pega sobra Boa mano Uh Olha lá Um pouco a memorar É nóis Foi gol de quem ainda? Rodinei Esse cara existe mesmo É genérico Vai Flamengo Do informe do Flamengo atualizado Gostei Olha O laço mano Alguém cabeceou ali Não sei quem foi Rodinei pegou a sobra Tá lá Boa, isso aí 1x0 em cima do Corinthians Olha o Everton Olha o Everton chegando Nossa, travaram E mais Massaraújo Tocou pro Alan Patrick O Alan Patrick voltou Massaraújo Alguém na área Ninguém né Volta ele de novo Everton de direita Olha só mano Que isso hein Um chute Ah, uma coisa Eu queria falar também Que o replay Tá mais curto Tá galera Não sei se tá Não, tá mais curto Não, tá Não tem câmera lenta Isso ajuda bastante Tá mais rápido Beleza Terminou o primeiro tempo Aí Grande jogo hein Só mesmo Tá jogando Fazendo uma partidaça Contra o Corinthians Vamos lá O Gabriel cruzou Alguém? Ah, velho Pula logo o Everton Que é pequenininho Não, não, velho Não, não, não Isso Boa goleiro Nem sei quem é Caraca hein Mas foi tenso Olha Boa goleiro Boa Passou o Jorge Cruzou É gol Ah Oh Gabriel Tá bom Olha o Gabriel aí do FIFA Até que no PS 2017 Tá querendo fazer também Olha só Nossa Tá muito da hora Gameplay Estilo de jogo Tá muito diferente Do PS 2016 Movimento dos jogadores Olha Foi escanteio ainda Aí sim hein Vamos lá Alan Patrick Cruzou Vai Felipe Viseu Vai Cuidia Marcelo Araújo Hum Esse Cássio tá Catando pra caramba Hein cara O Cássio tá muito bem Velho Olha só Defesaça do Cássio Nossa Vamos lá Mais um escanteio Então Vou cruzar bem alto Agora Pega Jorge Olha Isso é um golaço Cara Como que não foi Velho Nossa Mãe De primeira Nossa Atravessou a trave Mano Que isso Aí não hein Deixa eu fazer uma substituição aqui Pra saber quem tá aqui no elenco do Flamengo Tá Deixa eu tirar o Felipe Viseu Colocar o Emissão Shake ali né velho Colocar o Emissão Shake no lugar do Não Tá Vou colocar a Emissão Shake aqui no lugar do Everton Emissão Shake Beleza Tem o Fernandinho ali também Mário Soares Marcelo Serino não tá jogando não velho Quem era o outro então Tem o Ederson aqui também Com mesa 10 Nossa que louco hein O cara que fez o gol do nosso time era lateral direito Rodinei ali ó Loucão Tem o William Arão também ali ó Vou colocar o William Arão no lugar do Alan Patrick aqui Não Vou colocar tem que ser no lugar de Alguém aqui né Tem o Coelha e o Marcelo Aúlio Vou tirar o Coelha então tá mais cansado Vou tirar o Felipe Viseu Vou colocar alguém aqui O Marcelo Serino Marcelo Serino tá bom Felipe Viseu tem um Overhaul 107 Nem é tão ruim Vamos lá Olha as 3 substituições aí Ficou até da hora também as substituições A animação Beleza Emissão Shake Parece que é a última Jogada do jogo O Gabriel tentou Jorge tentou pegar o rebote de novo Mas não deu certo É pressão hein Pressão do Flamengo Emissão Shake foi uma boa jogada já Ó o Marcelo Aúlio aqui Ó Ah Se passar se passa hein É mano Se passar se passa Agora vamos pressionar Fazer de tudo pra chegar lá no nosso gol ainda Porque tem 2 minutos véi Mas não vai dar não Cortou Ih rapaz Não foi falta cara Ó Outra animação da hora ali O Marcelo Aúlio ficou rodando no chão E tá lá 1x0 em cima do Corinthians Paulista Que louco hein Mas tá bom É isso aí Uma vitóriazinha pelo menos Grande jogo Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o like aí Se você é novo no canal Se inscreve aí também Vai ajudar bastante Beleza Então é isso aí Até daqui a pouco Mais um vídeo aí Mais uma demonstração De um jogo aí De time diferente Beleza Agora fazer com o time europeu Que é o que tem né Vamos lá então É isso aí galera Valeu E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau